É muito bom esse seminário que a CNM está realizando para os novos gestores, para os prefeitos reeleitos também. Para a gente é muito bom, porque está dando um suporte, está dando uma forma de como a gente trabalhar no nosso município. Para a gente lá, a gente tendo conversa com os nossos colegas prefeitos, as nossas demandas lá muito grandes no nosso município, são casas populares. O FPM também tinha que dar uma melhorada. A gente passa muita dificuldade, porque o meu município é um município pequeno. Na realidade, a gente vive mesmo de FPM. A arrecadação própria é muito pouca. Então, a gente queria que desse uma melhorada nesse FPM, que o governo pensasse mais nos municípios. Eu acredito que através da CNM, unindo todos os prefeitos juntamente com o presidente, eu acredito que a gente consegue dar uma melhorada. recorrer ao governo federal, para que ele nos ajude nesse município, porque eu tenho certeza que os municípios estão passando por uma dificuldade muito grande. O que levou a colocar meu nome à candidata prefeita no município, é para fazer melhor para a nossa cidade, porque eu tenho certeza que mulher, ela busca mais, ela tem mais criatividade do que o homem. Então, por isso que eu resolvi colocar o meu nome à disposição, para mim trabalhar em prol daquele município, porque estava precisando de uma pessoa que entrasse para trabalhar bem pelo nosso povo. Eu acredito, o recado que eu quero deixar para as mulheres, é que cada vez mais na política tem que ter mais mulheres, porque hoje em dia as mulheres estão quase me mandando no mundo, e eu tenho certeza que mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. Música 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 Música